Fala Tagarelas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Tagarelar, eu sou o Beto Telles, o seu Tagarela preferido e nesse episódio nós temos a majestade do Rebolado, o nosso convidado vai estar falando um pouquinho sobre a sua vida e suas histórias, mas antes segura aí só um pouquinho que nós vamos dar aquela moral para os nossos parceiros que estão apoiando esse episódio. Então meu povo, antes de vocês continuarem assistindo esse vídeo, não esqueça de seguir o canal, de dar aquele like e de se inscrever aqui, tá gente? Vamos se inscrever porque tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo no canal, então é muito importante que vocês se inscrevam para que o canal possa crescer e a gente possa trazer mais convidados para vocês. Então vamos lá de dica do Tagarela, está precisando de mecânico, um mecânico bom e confiável? Centro Automotivo Obosco que fica no Cambeba. O Centro Automotivo Obosco é a oficina que você está procurando. Falou em confiança, a oficina é referência com serviço de injeção eletrônica, suspensão, ar-condicionado e revisão do seu veículo. O Obosco fica localizado no Cambeba e outro parceiro que está com pó de Tagarela, Ponto Chique Arte Crochê. Você aí que quer dar um mimo de presente, um artesanato para aquela pessoa amada, aquela pessoa querida, Ponto Chique Crochê é referência na qualidade. Apresentei quem você ama com artesanato. Você encontra artesanato em crochê moderno, bolsas de praia, peças de decoração, cama, mesa e tapetes em crochê atual. Economize tempo e leve tudo o que você precisa para casa. As peças são feitas à mão, pronta entrega e encomenda. Ótimo preço. Para maiores informações, entre em contato pelo Instagram. Vendas no Varejo. E aí, gente? Vale a pena vocês irem lá no perfil do Ponto Chique Crochê, seguir e ainda fazer aquela compra. Só lembrando que eles fazem entrega para todo o Ceará. Gente, e dica do Tagarela Dada, o arroba desses parceiros está aqui na descrição desse vídeo. Então vão lá, já sigam e fiquem ligados, viu? Se precisar do serviço, já sabe. É a dica do Tagarela. Tagarela, dica dada. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo com o nosso convidado. Ele é digital influência. Ele é dançarino. Ele foi coroado por seus seguidores como o rei da rebolada. Ele tem um gingado próprio e tem muita história para contar. Diretamente do Rio Grande do Norte para o Pó de Tagarela, uma salva de palmas para Miguel Vasconcelos! Meu filho! Até que enfim, né? Você aqui em Fortaleza. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer demais pelo convite. Depois de... Cara, faz três anos que eu vim em Fortaleza. Você acredita? Sério, cara? Eu achei que fosse a tua primeira vez aqui em Fortaleza. Não. Quando eu comecei... Já é uma história. Quando eu comecei na internet, fui aqui em Fortaleza. Sério, homem? Foi. Como foi isso? Conta pra gente. Já vou começar contando isso aí, já. Mas, cara, primeiramente, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá? A gente tá hoje com a majestade, gente. Primeiramente, antes de iniciar esse bate-papo, como foi que surgiu esse título de rei da rebolada? Conta aí pra gente. Maravilhoso demais. Obrigado. O rei da rebolada é uma história muito longa. É uma história longa que deu briga na época, mas hoje, graças a Deus, já tá tudo ok, já. Foi assim, eu danço desde meus sete anos de idade. Hoje eu tenho... Você acha que eu tenho quantos anos hoje? Cara, eu dou pra você, assim, uns 23 anos, 22, 23. Não. Tu tem mais? Mais. Ou menos. Aprendi hoje. Como é que vocês chamam aqui, que foi uma bateria de carro? Vocês chamam como? Como? Barroada. Uma barroada. Você acabou de me dar uma barroada. Não, amigo, tu tá bem, amigo. Exceto tem menos, Miguel. 19. Mentira, mano. É mentira mesmo, eu tenho 25. Eu tenho 25 anos. Eu danço desde meus sete anos. Só que, tipo assim, nesse processo, meio que minha família tem um olhar muito voltado pra eu estudo, inclusive, que você nem falou, ontem foi meu último dia de prova, me formei agora, sou profissional de educação física. Parabéns! Olha só. Obrigado. Eu ia te perguntar, eu sabia que tu tava prestes a se formar, mas parabéns, cara. É uma grande conquista, tá? Graduação não é fácil, não. Não, ainda mais na vida que eu tenho hoje, só eu sei a loucura, viu? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas vamos chegar à parte do início. Tu começou com sete anos, então. Comecei com sete anos de idade. Só que, como eu falei, minha família tem um olhar muito voltado, assim, pra estudar e tal. Então, tipo assim, sempre me desviava do caminho de dançar, mas eu nunca desistia. Sempre tava ali. Parava um tempo, voltava e assim ia. Aí continuei, persisti, dansei em muitos grupos de dança, que na época a gente, tipo assim, San João era a melhor época do ano pra gente. Porque nos intervalos das quadrilhas a gente dançava de graça, não cobrava nada. Às vezes a gente saia andando léguas pra dançar naquele arraiar. Era a maior felicidade da gente. E foi assim que começou a minha base de tudo. E assim foi, anos e anos. Eu falei aqui no início que tu é do Rio Grande do Norte. Que parte do Rio Grande do Norte você é? Sou de Natal. De Natal, cara. Isso. A primeira vez que eu saí, assim, que eu fiz uma viagem, assim, pra fora do Ceará, foi pra Natal. Ô, cidade linda, tá? É bonito demais lá. Limpa, assim, as pessoas são organizadas, assim, bem... Como é que fala, Rafael? As pessoas são... Recepcionistas. Isso. Você falou agora. E assim, cara, eu acho Natal lindo. É bonito mesmo. É ótimo lá. E assim, como é lá em Natal? Assim, em Fortaleza a gente acompanha algumas coisas suas, assim, mas como é tua popularidade lá em Natal? O meu maior público é em Natal. Só que é aquela história, né? Santo de casa não abre um milagre, né? Então, tipo assim... Eu chego aqui em Fortaleza, as pessoas me param, tiram foto. Por exemplo, eu tava na academia agora. Aí a menina para, tira foto. Tipo assim, em Natal, para. Só que é o pessoal mais, assim, retraído. É o pessoal que realmente, assim, nunca me viu, entendeu? É diferente. Você percebe quando você tá em casa e quando você não está. Mas hoje, meu maior público nas minhas redes sociais é Natal. Menos no meu TikTok e no meu Kawaii, que é São Paulo, por ali. E a segunda é Fortaleza, em todas as redes sociais. E tu tem, gente. Para quem não conhece Miguel Vasconcelos. Dá uma conferida, um stalk nas redes sociais dele. Esse garoto, ele tem quase meio milhão no Instagram. E no TikTok, dois milhões, é gente. Para Dedéu, né? 2.4 e tô batendo agora um milhão no Kawaii. Miguel, me dá a dica aí, cara. Eu tenho só 12 mil, gente, no Instagram. Eu vou dar agora a dica para você. Persistência, não desistir. Homem, mas eu não sei dançar. Eu sou duro feito uma pedra para dançar. Mas aí você descobre sua habilidade. Todo mundo faz alguma coisa bem feita. Se não souber, é só praticar que dá certo. Só praticar. E tu foi insistindo, então, através dos grupos de dança. Aí eu falei, falei e não falei do Rei da Rebolada, né? Porque foi um contexto para chegar até lá. Aí quando eu entrei no quartel, foi quando eu comecei na internet também. E até então era só Miguel Vasconcelos. E quando eu entrei no quartel, eu fui muito zoado também. Aí tu era militar, né? Isso. Aí foi uma grande história com a dança para chegar até hoje. Só que no meio do próximo... Quando estava assim, tipo, um ano e meio, dois anos de quartel. Aí um vídeo meu viralizou nas redes sociais. O meu primeiro vídeo que viralizou. Aí na época eu bati 12 mil, foi 15 mil seguidores. Na época era muitos seguidores. Tipo, 2018, o final de 2018. Isso que tu estava falando há de quanto tempo atrás? Tipo, final de 2018. 19, 20, 21, 22, 23. Cinco anos. Tu era militar. Ele fazia danças com afardado? Não, afardado não. Eu era preso. Ah, bom. Já tem um corte aqui, gente. Bom, eu estou dizendo assim. Tipo assim, para chegar até hoje. Eu sempre queria focar nisso. Mas minha família queria que eu investisse em outras coisas. O pessoal próximo. Então, tipo assim, tudo aparecia para me desviar. Até chegar no quartel que nada, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser militar. Mas como era a... Como é que eu posso falar? Como era o impacto lá no quartel? Quando eu comecei a dançar nas redes sociais? É, quando você começou a dançar nas redes sociais. E no caso, a viralização desse vídeo? Comigo, no início, foi bem ralado. Inclusive, tipo assim, na época desse vídeo... Antes de realmente esse vídeo estourar, eu já postava outros, né? Comecei a postar outros. Só que quando eu entrei no quartel, foi quando eu comecei na internet. Então, as pessoas não sabiam que eu não era da internet. Então, a partir do primeiro vídeo, já começou, né? Então, tipo assim, no início, eu sofri bastante, assim... Preconceito? Preconceito. Passei vergonhas, porque os superiores botavam para... Queriam botar para mim dançar na frente de todo mundo. Sério, cara? É, era. Caramba, que pesado. É porque, tipo assim, foi na época do recrutamento, né? Em recrutamento, você tá chegando lá... O máximo que ele puder, pegar no seu juízo. Não, na minha época, era o Tchan, né? Eu lembro que o Jacarelli, ele quebrou muitos paradigmas... Nessa parte que homem não dança, homem não rebola, né? Eu acho que... Você é muito novinho, talvez tu não pegou a época do Tchan. Mas eu peguei. Posso falar com propriedade, porque eu dancei muito. Mas hoje, eu imagino que tá mais leve, né? Mas a gente sabe que ainda tem, né? Muito mais. Tipo assim, logo quando eu comecei na internet, era outra coisa. Hoje é outra coisa. Hoje todo mundo dança, é impressionante. É o contrário. Hoje, antigamente, a pessoa dançar era um milagre. Hoje, tipo homem, né? Mas era o quê? Era swingueira? Na época, eu sempre dancei swingueira. Aí foi evoluindo, né? Depois foi funk de passinho. Não sei se você lembra, passinho estilo RJ e tal. Aí chegou num funk mais tremido, né? E depois brega funk, é o que tá agora até hoje. Então, não teve aula de dança. Foi tudo... Foi tudo desde pequeno. Engraçado. Quando você faz uma coisa assim que você gosta, você faz bem feito, né? E, tipo assim, quando você persiste, né? De tanto você praticar, aquilo começa a virar excelência, né? Foi meu caso. Tipo assim, eu não sabia dançar. Só que é uma capacidade física que você consegue desenvolver ao longo do tempo, né? Que é ritmo, flexibilidade, outras coisas que trabalha. Que já puxa pro meu lado de personal trainer, né? E que ao longo do tempo, a gente vai conseguindo adaptar, aperfeiçoar, aprimorar. Aí consegue chegar onde... Mas, homem de Deus, me diga uma coisa. Como foi que tu foi parar no quartel? No quartel foi minha família. Porque minha família é muito dessa área, da área da... É militar. Polícia, militar, advogado. Essa área é assim, entendeu? Aí fui por família. Eu não sabia nem que existia quartel. Quando eu entrei lá. Eu não sabia nem que existia quartel. Aí, só pra gente chegar no Rei da Rebolada. Aí, quando eu comecei lá no quartel... Aí, depois de uns quatro, cinco meses, eu comecei na internet. Só que, tipo assim... Eu tava no meio de um canto, perdido numa guerra. Que eu nunca imaginei que eu pararia ali, né? Literalmente numa guerra. Aí, eu fui tentando conciliar em um ir ao processo. Não tinha tanto tempo que o quartel suga muito você, né? Aí, parava de gravar. Parava de dançar. E era nesse ritmo aí. Às vezes, as situações que aconteciam desmotivavam. Que faz parte, né? E foi, foi, foi. Até que um dia... Eu tava saindo do quartel. Às quatro horas da tarde. Aí, quando eu abri meu Instagram. Foi quando eu vi uma mensagem de uma produtora do SBT. Aí, me convidando pra ir pra um programa da Eliana. Foi na época que foi o que realmente deu o start na minha vida. E eu disse... Não, isso é fake. Eu nem respondi. Achei que era mentira. Foi por conta desse vídeo que viralizou. Aí, por conta desse vídeo e dessa época. Achei que era mentira. Sendo que o vídeo não viralizou no Instagram. Então, por isso também que eu não acreditei. Alguma página pegou o vídeo. É quando tem que acontecer. Que até hoje eu não sei que página é essa. E jogou meu vídeo no Facebook. E o vídeo viralizou no Facebook. Nessa página. E um dos produtores, quando eu cheguei lá. Depois que perguntei. Como é que tinham chegado até mim e tal. Aí, ele falou. Que nos comentários, a pessoa falou. Amiga Vasconcelos. E ele achou meu Instagram. Então, através desse vídeo. Tu foi pro famosos da internet. Foi. Então, meu filho, é moral, viu? Depois de lá. E foi quando minha vida mudou assim. Começou. Aí, a partir desse programa. Que esse título veio. O Rei da Rebolada? Não. Aí, eu já tava com o título já. Porque eu já tava começando a dançar. E tal. Eu já tava ganhando as visibilidades. Depois do programa. Foi quando realmente eu ganhei bastante visibilidade. Eu tinha, tipo. Acho que 19 mil seguidores. Quando o programa foi no ar. Quando eu atualizei. Bateu 60 mil. E como foi? Tu foi pro programa da Eliana. Aí, tu dançou lá. Como foi? Porque é nível Brasil. É uma vitrine, na verdade. Tô dizendo a você. Tipo, 19 mil seguidores. Quando eu atualizei o programa no ar. Eu bati 60 mil seguidores. Foi, assim, impressionante. E se fosse hoje em dia eu podia comprar o seguidor. Porque foi surreal. É surreal mesmo. E hoje não vale a pena, viu, gente? Comprar seguidor e experiência própria. Não compre seguidores. Não compre a experiência própria. É robô. Então não vale a pena. O engatamento cai todo. Não compre, hein? E, assim, a Eliana. É legal mesmo, assim. Todo mundo pergunta isso. Mas a gente tem pouco contato, né? A parte da minha infância, velho, Eliana. Eu sou da época dela e eu bom de companhia. Minha infância também. Da onde que eu imaginei que eu ia. Minha infância não. Tu é da época do mais pra cá, eu acho que... Eu já assisti ela na televisão. Diga aí, da onde que eu ia mais chegar lá. Aí, pronto. Aí, depois que eu bati esse assento a cá, aí foi que minha vida viralizou. E, na rede, não fala do Rei da Rebolada, né? Vai terminar esse podcast e não fala do Rei da Rebolada. É porque o Rei da Rebolada foi uma loucura. Tipo assim, eu sempre gostei de me destacar no que eu faço. Assim, mandar eu arrumar essa mesa aqui. Eu vou procurar várias mesas. Eu vou procurar referências. Eu quero fazer uma mesa diferente, entendeu? Eu sou assim, tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu quis me destacar. Então, tipo assim, quando eu comecei a dançar, na época de grupo de dança, eu fui muito oprimido pelas pessoas que estavam naquele meio. Me botava pra trás, não botava pra dançar. Então, tipo assim, quando eu comecei a evoluir, comecei a ver que eu era realmente bom naquilo, então eu disse, eu tenho que procurar algo que me diferencie dos demais. É tanto que eu acho que esse processo foi tão curtubado pra mim, que hoje eu sou uma pessoa assim que altamente, assim, como é que posso dizer? Como é que a pessoa assim responde imediatamente? Responsável? Não, peraí. Fugiu a palavra. Perfeccionista? Bora, Rafael, até adicionar. Tipo assim, quando a pessoa... Impossiva. Impossiva. Mas faz parte do meu processo. Hoje eu não aceito a pessoa me diminuir, porque faz parte do meu processo, entendeu? Então, tipo, cada conquista que eu tenho hoje, eu vibro muito. E por causa do meu processo, eu jamais aceito uma pessoa hoje me diminuir. Penseasse. Aí quando foi um certo dia nessa desarraiada vida, eu vi que minha cintura mexeu mais do normal. E eu não sei como eu fiz aquilo. Aí realmente foi uma coisa que eu comecei a tentar fazer, tentar fazer, aí travava, tentei fazer, aí eu fui aprimorando. Até chegar hoje. E foi justamente isso que viralizou, tá? Aí depois eu comecei a usar a cintura. É tanto que meu segundo vídeo do meu Instagram, das minhas redes sociais, que depois que eu viralizei, é um vídeo que é só eu mexer na cintura. Miguel, mas como é que faz? Assim, macho, se eu for fazer aquilo ali, vai dar uma cãibra, viu? Eu não consigo, cara. Assim, pra quem não tem costume, tem que praticar, tem que dançar todos os dias, diariamente. Até hoje, eu ainda nunca vi, nunca. Pesquiso todo dia, porque eu disse, se encontrar uma cintura que faça mais mola do que a minha, eu passo o título. Porque até hoje eu nunca vi ninguém fazer a minha cintura. Eita, desafio aí, viu gente? Não, mas tipo assim, né? Se achando, não. Juro é você, eu nunca vi, nunca, 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 nunca. Falando em desafio, eu sempre observo aí nas redes sociais que tem aquele, a galera gosta do desafio, né? Do desafio dos dançarinos, né? Aquela, assim, é... Quem dança melhor. É, quem dança melhor. E assim, a gente vê uma rivalidade saudável no palco, né? Depende. É isso onde eu quero chegar. Depende. Essa rivalidade, ela é só ali naquele momento da dança, ou existe uma amizade fora aquele ambiente? Cara, você diz assim, na área artística como um todo? Na área da dança. Não, na área da dança. Dos passinhos. Eu pensei, eu acho que em todas as áreas tem todo mundo que é assim, né? Tipo, quer ser um melhor do que o outro e por aí vai. Então, tipo assim, é uma rivalidade muito grande, porque é um querendo ser melhor do que o outro, mas, tipo assim, tem espaço a todo mundo. É tanto que hoje meu trabalho é super diferenciado relacionado à dança. Eu não canto. Normalmente os dançarinos de hoje que são estourados, cantam. Eu não canto. Meu trabalho hoje, eu faço show em circos. Então, é outro público. É um trabalho pioneiro também. Você conhece algum cara que dança em circo? Não, não conheço. Não conhece. Então, tipo assim, voltando ao que eu falei, eu sempre procurei coisas que me diferenciassem da manada. E... Então, tipo assim, realmente tem uma rivalidade. Só que hoje eu sou da pessoa que eu não sei fingir pra você. Eu não sei sorrir pra você, se realmente eu não quiser sorrir pra você. Então, eu sou muito verdadeiro. É tanto que as pessoas que não me conhecem, às vezes, falam que eu sou arrogante, que eu sou antipático e me acho, mas é não. É sim, sim, não, não. Eu não sei ser fingido pra você. E eu acredito que tem espaço pra todo mundo. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, eu faço meu trabalho. Se a pessoa não gosta de mim ou se eu não gosto da pessoa, pronto. Fica lá no canto dela. Não sei agir por conveniência. Mas tu sabe o que que acontece? Geralmente, quando você é um digital, tu expõe o teu dia-a-dia. E, assim, as pessoas, quando vão te encontrar na rua, elas imaginam que você... É daquela forma dos stories, né? Só que, assim, a gente sabe que os stories, a gente às vezes monta, fala alguma frase. É diferente, porque é uma pessoa, às vezes, pode estar com algum problema na hora que a pessoa aborda na rua, né? Isso é muito verdade, isso. E, assim, as pessoas, de repente, esperam te ver na rua já rebolando. Quando olha pra mim, já dizem, dá uma rebolada. Dá uma rebolada. Então, assim, não é bem assim, gente, né? É um ser humano, como qualquer outra pessoa. Mas, nesse quesito que eu falo assim, é, tipo, assim, na área artística em si. Realmente, essa rivalidade é muito grande e, tipo, fica no meu canto. Mas na dança, principalmente, é assim que a gente sabe que toda área é. É, toda área. Mas eu percebo que na dança isso é muito forte, hein? Muito, muito forte, hein? E hoje viraliza muito, né? Essas danças de passinho, de funk, né? Demais. Muita gente muda de vida. Postou um vídeo e deu certo e mudou de vida. Deu pra mudar de vida, Miguel? Cara, hoje eu vivo 100% da internet. Eu posso dizer a você que hoje eu vivo 100% da internet. Pago minhas contas, conquisto minhas coisas. Sou eu que... Minha faculdade, fiz agora quatro anos de faculdade, foi a internet que pagou. Tem um carro, graças a Deus. A internet que pagou. Então, a empresa é digital, né? Não é, não vou dizer assim, a internet, né? Porque acaba me diminuindo, né? Eu digo assim, foi a minha dança, né? Através da internet, eu digo assim. Meu show, estou... Mas não é fácil, né? É um trabalho de quantos anos que deu certo. E todo o processo até chegar aqui, né? Como eu falei. Tu se imaginava já com essa quantidade de seguidores no Instagram e no TikTok? Nunca. Nunca. Mas tipo, desde pequeno eu dizia... Eu falava pra minha mãe que eu queria trabalhar na área artística. Queria ser ator, coisa assim. Mas não imaginava nunca que ia ser com dança. Nunca. Quero saber mais sobre o circo. Como é dançar num circo, cara? Eu vejo lá nos teus stories, tem muita criança, né? E a criançada adora, assim, os passos, tentam te acompanhar. E no final, né, gente? Tem meet-grit com esse galã aqui, Miguel Vasconcelos. Gente, eu estou falando tanto e não falei do Rei da Rebolada. Enchendo tua bola, viu, amigo? É um galã, viu? Está enchendo mesmo, viu? Mas vai chegar no Rei da Rebolada. Quando conhecer um pouquinho do contexto, eu vou dizer como chegou o Rei da Rebolada. Estou curioso pra saber, viu, já. Aí nos circos. Inclusive, até surgem muitas polêmicas, mas eu não respondo, eu não dou atenção. Sobre o circo? Sobre as crianças. Que é feio, que a criança está se sexualizando, que as músicas são ridículas, mas aí eu não respondo. Porque eu tenho outro olhar como artista e tenho outro olhar como profissional da educação física. E tem isso, dos haters que mandam pra ti. Muito demais. Às vezes acontece de ter... Eu não, porque quando eu posto, eu deixo. Mas, tipo assim, tem meu amigo, o Fuxiquinho, que é o palhaço do circo. Às vezes ele posta um vídeo de alguma criança... Ah, o Fuxiquinho, conhece. Um beijo, Fuxiquinho. Um beijo, meu amigo. Toda galera do Fuxiquinho Circo Show. Amo demais. Às vezes ele posta um vídeo e ele tem que apagar. E tanto hate, é que falando, tipo assim, que as músicas e tal. Mas, tipo assim, eu tenho outro olhar. Outro olhar. Eu acho que a dança, a sexualidade, está nos olhos de quem assiste. A criança, ela não entende aquilo. Ela não entende. Ela está se divertindo. Na cabeça dela, ela está se divertindo. As pessoas gritando, vibrando, a música tocando. Ela está se divertindo. Isso é um olhar profissional que eu vejo, como artista. E um olhar como profissional da educação física. Porque a criança está treinando. Ali é dança, é liberdade, é expressão. É saúde. Entendeu agora? Assim, a maldade está na cabeça do adulto, na verdade. Eu, quando dançava El Tchá, eu não imaginava que as letras tinham um duplo sentido. Eu achava legal o ritmo. O problema é que nessa época aí, tinha duplo sentido, né? Hoje o povo já fala logo. Tem. Aí pronto. Tem um funk que é mais escrachado. Mas eu não vejo tu dançando o funk proibidão, né? Não dança, não. Justamente por causa das crianças. Eu penso nelas. Só que tem umas músicas que, infelizmente, está muito estourada. Eu não tenho o que fazer. E essas apresentações, Miguel? Qual o período? Assim, é toda semana? É mensal? Isso. É semanal. Os circos, eles têm umas rotas. Então, tipo, a cada 15 dias, a um mês no máximo, os circos trocam de rota. E eu tenho uma agenda de circos que eu faço. Não faço o que chamar. Entendeu? Aí eu tenho uma agenda já de circos certinhos que eu faço. Aí toda vez que eles mudam... Desculpa, eles já me chamam. Então tu faz todo o Rio Grande do Norte com o circo. É, Rio Grande do Norte, Paraíba e... É... Chega, Pernambuco. Vocês não fazem esse aradão, né? Já deu, tá? Tem circo de aqui que quer me trazer. Só que circo, a gente tem que montar uma rota. Não compense, tipo, ir uma vez e voltar pela distância, que vai ser o gasto de gasolina, de passagens, entendeu? Esse agora... Então, tipo assim, aí combina mais com boatos. Por exemplo, como eu vou fazer aqui em Fortaleza. Boate level. Aí, tipo, compensa. Porque aí é outra história, entendeu? Mas, tipo, circos tem que fazer uma rota, por exemplo. Aí tem uma rota, né? É. Aí faz um dia, um dia, um dia, um dia, cada um dia. Homem, tem um circo do Tirulipa, né? Que é muito falado aqui. Tem. Tu conhece? Conheço, mas nunca me chamaram pra ele, né? Inclusive, me chamaram. Tirulipa aí, ó. Gente, ele falou pra mim que vai me ensinar a rebolar. Então, me dá o... Nesse podcast, né? A gente... Esse host vai tentar rebolar. Óbvio que eu não vou chegar ao nível do Miguelito aqui, né? Mas... Mas tudo é capaz. Inclusive, já vou dar um spoiler. Que nem falei nas minhas redes sociais ainda. Muitas pessoas questionam como eu consigo fazer isso. No início, foi involuntário. Foi uma habilidade minha. Só que hoje eu tenho outro olhar como profissional de educação física. Eu estou montando um produto pra ensinar você a rebolar desse jeito. Sério? É. Voltando aqui à parte da educação física. Por que que tu foi pra... Tu escolheu esse curso de educação física? Tu tá se formando agora. Tu tem planos, assim, de deixar a internet, parar de dançar? Não, já, mas... Ou de agregar? Agregar. Pronto, esse era o meu maior desafio. Como é que eu vou agregar isso à minha faculdade à internet? Até porque eu sempre me cobrei muito e valorizo muito as pessoas que estudam e tal. Gosto muito das pessoas que não falam o que a cabeça diz. Realmente estudar, procurar saber, entendeu? Eu gosto muito e valorizo muito isso. E eu sou assim hoje em dia. Eu estudo todos os dias da minha vida. Então, é... O meu maior desafio no processo, no decorrer do processo, era como eu vou integrar essas duas coisas. No meio do processo eu me perdi várias vezes. Fui dar aula em academia. Tipo, eu com 300 mil seguidores já, fazendo shows, viajando e tal. O pessoal me contratando. Eu peguei e fiz um concurso em uma academia. Fiquei dentro da academia presidando aula de segunda a segunda dentro da academia. Trabalhou como personal na academia? Não era personal, porque eu não era formado. Era estagiário. Estagiário. O dinheiro que ganhava não pagava nem minha gasolina, meu Instagram parado e eu lá, sorrindo. Porque eu achava que o caminho era aquele, entendeu? Mas, tipo assim, faz parte, se desencontra no meio do processo. Mas é bacana isso. Eu falo até isso nas redes sociais. Porque quando você se encontra novamente, você vem muito mais forte. Sim. Aí é muito bacana isso. Então, tipo assim... Hoje eu já tenho na minha cabeça já. Justamente isso. Eu tô montando um produto digital. Que vai ser dança integrado com exercícios funcionais. Funcionais exercícios que a gente faz com o peso do corpo. Sem precisar de máquina. Sem precisar de carga extra. E que vai ser um método de emagrecimento unido com a dança. O homem é empreendedor, viu? E aí eu vou trazer pras pessoas. É, falando assim é bonito, né? Mas olha, tudo certo. Eu quero... É como eu falei. Eu me cobro muito. Então, tipo assim, não lancei nada ainda. Eu podia ter lançado já. Mas não lancei nada ainda. Porque eu tô montando um negócio bem montado, respaldado cientificamente. Que não vai ser, tipo, qualquer pessoa vai fazer. Aquilo ali tem porquê. Aquilo funciona. E se a seguidora quiser contratar o Miguel Vasconcelos para personal? Hoje eu tenho uma consultoria online formalizada já. Eu posso atender qualquer pessoa do mundo. Uma consultoria voltada para a musculação. Tenho tudo preparado. Não tá aberto. Não tá aberto 100% ainda. Mas é só comprar minhas redes sociais que vai ter um momento que eu vou lançar. Porque não tem como eu atender o mundo todo, né? Sim. Então, tipo assim, como sou eu que tô atendendo. Já pensou se eu lanço hoje, meus stories hoje batem uma média de 50 mil visualizações. Já pensou se... Mil pessoas fecham? 50 mil visualizações teus stories? Já pensou se mil pessoas fecham? Como é que eu vou conseguir atender mil pessoas? Não tem como. Então, tipo assim... Tô pensando como é que vai ser esse lançamento. Então, os stories é um grande termômetro. É, isso aí. Você consegue sentir esse reconhecimento nas ruas, assim. Como é a abordagem das pessoas? Os stories é bacana porque você tem aquele contato mais direto com a pessoa, né? Você passa energia, tem essa conexão. E é através dos stories que aí você realmente conquista aquele seguidor. Se não existissem os stories, né? Era muito mais difícil. E... Como foi a pergunta? Eu te entendei a galera. Agora eu quero voltar pro programa da Eliana. Tu participou umas duas vezes? Três. Três vezes? Foi. Mas pro mesmo quadro? Famosos da internet? Eu fui uma vez, que foi o início de tudo que eu contei. Aí fui recorde em audiência. Aí voltei no final do ano, que ela faz o destaque do ano. Aí voltei no final do ano, como o destaque do ano. E voltei agora esse ano, depois de uns dois anos, pra contar um vídeo de um show meu viralizou. Uma pessoa dançando, um seguidor meu dançando no show. E só pega meu rosto no fundo. Aí uma pessoa postou. E quando o produtor, que me segue também do programa, viu? Disse, Miga, isso é tu? Eu disse, sou eu sim. É no meu show. Ele disse, como é que tá a tua vida hoje? Aí quando eu contei, ele disse, pronto. Depois, esse vídeo viralizou muito, sabe? Ele disse, pronto. Se você conseguir contato com esse menino... Eu disse, eu não sei nem quem é esse menino. Foi no meu show na cidade. Você foi no circo? Foi. Só que, tipo assim, eu faço vários shows. Várias cidades. Eu sou ruim até de nome de cidade. Aí eu vou entrar no palco. Eu pergunto umas 500 vezes. Eu disse, como é que eu vou achar essa pessoa agora? Só que por causa do circo, né? Aí eu localizei a cidade. Consegui contato. Ele falou, pronto. Se você conseguir contato com ele, aí você vai vir. Você vai contar como é que tá a sua vida hoje, depois de tudo. Aí foi o que aconteceu. Aí eu voltei agora, recente. Aí eu fui pro Ratinho já também. Você foi pro Ratinho também? Foi. Só que o Ratinho foi péssimo. Mentira, cara. Minha passagem lá. Por quê? Como assim? Porque, né? Volto, né? O Marquito, cara. O Marquito deve ter cismado contigo. Eu não lembro nem quem foi. Foi um senhor que tem com o meu nome dele? Não sei se tu sabe que eu sou ruim de nome. Homem. Na época que eu assisti o Ratinho, era o Charopinho, o Marquito, Pedro de Larão. Pedro de Larão. Já morreu. Não, não foi o que morreu, não. Foi o lugar dele. Ah, eu não sei se é de um malandro. Senhor. Senhor. Esse, pronto. Aí ele apertou o botão antes de acabar a apresentação. Era aquele programa que... 10 ou 1000. 10 ou 1000. Aí, tipo, quando ele aperta o botão antes de acabar a apresentação, aí não é julgado nem nada. Aí sai do palco. Mas tá uma visibilidade. Tu tava lá, ô. Não, eu fiquei com ódio. Nunca mais me chame, Ratinho. E se chamar, eu não vou. É, tem que valorizar, né? Não, é porque tipo assim... Deixar um minuto, pelo menos, pra pessoa mostrar o trabalho. Se tivesse, pelo menos, deixado acabar a apresentação, mas eu nem acabei. Aí tu imagina o transtorno. Tu viajar, passagem, tudo organizado. Que eles não pagam nada. Nem passagem paga. Mentira, cara. Horrível, não vá. Se alguém te chamar pro Ratinho, não vá. Não pagam. Pronto, polêmica. Pode postar aí. Faça logo um corte. Não pagam nada. Não pagam passagem. O programa da Liana é totalmente diferente. Eles pagam tudo. Agam com tudo. Eu não gastei um real. Não, ainda ganhei pelos dias que eu tava lá. Que eles pagam um valor lá pra alimentação. O Ratinho não paga nada. Eu paguei minha passagem no meu bolso. Fiz mil e uma coisa pra poder ir, porque eu tava no quartel na época ainda. Pra nada. A logística. E chegar lá e, tipo, ficar 50 segundos de um palco sair, ser esculhambado. Porque aperta o botão e a pessoa sai de cena. E aí? Entendeu? Aí tu vai pra um programa nacional, como o maior artista do mundo. Mostrar seu trabalho e tal. Todas as regalias chegam no outro, é esculhambado, é assim, bora, tchau. E eu fiquei com ódio quando eu saí do palco. Eu imagino. Eu também não voltaria mais, não. Liana me chama, viu? Tudo pago. Cara, voltando pra parte das coreografias. Tem um roteiro assim que consegue... O menino não sei como ele tá acompanhando, meu juízo. Porque eu começo a falar uma coisa. Eu entro em outra, porque eu tenho um TDAJ. Ó, amigo, eu tô com várias perguntas aqui na minha cabeça, viu? Então eu não vou deixar vocês perderem, não. É, roteiro pros shows. Coreografias. Como é que tu escolhe as coreografias? Aliás, a música e como é que tu faz a coreografia? Só reformulando. Sempre eu preste atenção muito na música. No que a música fala. E se a música tá em alta. Se a música estiver em alta, mas for muito pornográfica, eu não coloco. Mas se a música estiver em alta, não for pornográfica, for média. Aí eu coloco, porque eu boto um estampão em alguma parte do outro. Usa alguma estratégia. E se a música... Se não tiver música, sem pornografia assim, muito forte. Aí eu boto música antiga mesmo. Que o negócio é eu dançar. Mas a coreografia é... Tu monta ou tu já pega... Tudo sou eu. Tudo sou eu que faço. Mas tipo assim, teve um período que eu não ligava tanto assim pra coreografar. Só que hoje o estilo aqui do Ceará. Inclusive o brega funk aqui do Ceará tá muito forte. Porque eu peguei o brega funk a linhagem do início. Muito passinho, muito charme. E eu tava trazendo isso, trazendo isso comigo. Só que tipo, eu participei de algumas coisas. E eu percebi que o brega funk tava evoluindo mais. Aí hoje eu tô coreografando muito mais minhas danças. Mas tipo, antes eu não coreografava tanto. Então antes que você olhe as minhas redes sociais, você percebe a diferença. Dos vídeos de hoje, tipo de uns três meses atrás. E os shows, a durabilidade dos shows? Tipo, é dançando 100%? Tu não toma água? Não, não paro não. Tem intervalo? Não, depois que eu começo a dançar, é 10 minutos dançando. É mesmo, Miguel? Como é que tá aguenta, cara? Também não sei, né? Eu saio morrendo. Mas tipo assim, é porque no meu show é todo estratégico. Tem vários momentos, né? Tem o momento da euforia. Tem o momento de charme. Tem o momento que eu chamo alguém pra dançar comigo. Porque senão não aguenta não, né? Claro, um ser humano. E a intensidade é lá em cima. É a loucura. Quando eu saio do palco, puxando o fôlego. E olha que eu sou altamente treinado, viu? Eu treino minha vida toda. Mas é porque realmente a intensidade é muito lá em cima. Realmente a vida é desde os sete anos. É. E a euforia, os hormônios, a flor da pele. Você é ansioso, o pessoal gritando. Então tipo assim, você já entra cansado. Que é uma resposta fisiológica que o corpo da gente tem. Você já entra cansado. É realmente ralado. Às vezes eu me pergunto como é que eu consigo ficar num palco 10 minutos e segurar o pessoal lá em cima. 10 minutos. E no mesmo pique, né? É. Porque é diferente quando tu inicia e quando tu tá no meio e manter o pique. De quando entrou. É. Eu não conseguiria não. Ah, tudo você consegue na vida. Só basta treinar, vai por mim. Eu vejo nas redes sociais. A gente vê os teus stories lá. Então é dança. É modelo, né? E a questão de comediante. A gente vê que tem muito humor, né? Voltado ao humor também. É, eu gosto de trazer muito humor pra minhas redes sociais. Mas se fosse pra escolher dançarino, modelo e comediante. Tu seguiria qual? Todos. Todos? Como assim? Eu imaginei que fosse a dança. Não, é porque, tipo assim, o humor não é que eu sou humorista, eu quero ser humorista. Não, o humor é a minha alegria, é o meu jeito de ser. Então eu sou o dançarino desse jeito. É tanto que antigamente, tipo assim, logo quando eu comecei, eu me brecava muito. Como eu iria falar com as pessoas, por exemplo, no show, quando eu tô no microfone. E depois eu comecei a cair na real. Como é que no Instagram eu sou, tipo, animado, brinco com as pessoas e aqui eu vou ficar sério e tal, entendeu? Tipo assim. Então, tipo assim, o humor é o Miguel Vasconcelos, entendeu? Não é que eu quero ser um humorista, mas o que eu realmente amo fazer e o que eu faço de melhor é dançar. Então, realmente, é você. É, justamente, é a dança. Aí eu trago esse humor já pra gente ter, tipo assim, gerar essa conexão com as pessoas nas redes sociais, entendeu? E, cara, o teu trabalho já deve ter proporcionado muitas coisas boas, né? Frutos aí, o programa da Eliana. E acredito que outros frutos também. Assim, a pessoa ter 50 mil de visualizações é muita coisa nos stories, né? Não, tipo assim, eu já tenho um vídeo já no meu TikTok com mais de 30 milhões de visualizações. Tipo assim, é tanto que tem países que eu nunca nem vi na minha vida, que eu não sou da geografia, viu? Eu sou da saúde. Eu digo, no que país é esse aqui que me segue? E me segue, aparece a porcentagem, eu fico bexa. Pessoal da gringa me... Como é que chama, menino? Que faz assim... Sei lá, esqueci. Meu TDAH tá com de novo. E, assim, das coisas legais que a internet trouxe pra ti, né? Por conta da dança. Enfim, o que foi que te trouxe de negativo? Que a gente sabe que nem tudo é 100% ônus, né? Nem tudo é 7 maravilhosos. A gente sabe dos haters. Tu já comentou algumas coisas aqui. Mas, assim, já teve alguma coisa, assim, que tu queira destacar, assim, algo chato? Que essa exposição de mostrar a vida pessoal? Assim, eu acho que o grande problema de você trabalhar com a internet, de você entrar na internet, não é o grande problema. É a desvantagem disso, né? Que toda área vai ter suas vantagens e desvantagens, né? Mas é a sua saúde mental, né? Que vai por água abaixo, porque entra hater, entra números. Então, tipo assim, tem hora que você tá aqui, tem hora que você tá aqui. Então, tipo assim, tudo isso abala, porque você tem que estar na constância ali. Se você não tiver na constância, tudo vai por água abaixo. Todos os anos, todo o processo vai por água abaixo. E tudo na vida é constância, né? Então, tipo assim, a sua saúde mental fica abalada. É aquilo que você disse. Às vezes você não tá bem, mas você tem que acordar e sorrir, dar um bom dia. Tentar passar energia pras pessoas, né? Então é sobre isso. Mas tu recebe muita mensagenzinha positiva lá, que eu vi lá no... Não, recebo, graças a Deus. Mas o olhinho vai logo pra aquele, né? O olhinho vai... Na verdade, eu tenho um pouco hater, na verdade. Graças a Deus. É só gente, assim, que quer aparecer, entendeu? Mas diz que o hater é um fã, né? Não, é bom, porque... Um fã é culpado. O hater, ele não entende que ele ajuda. Porque quando ele comenta, aí vai um seguidor que gosta, já comenta embaixo. Aí o hater volta e responde. Então, tá entendendo agora que já começa a subir a audiência, o alcance do negócio. Então, tipo assim, eu sou tido a pessoa que eu tenho uma personalidade tão forte, e como eu até falei no início do podcast, né? Que, tipo assim, que o processo me deixou forte. Eu não ligo. Jura você, pode me escolher. Eu fico rindo. Eu comento os haters sorrindo, comento kkkk, eu comento é triste. Eu boto carinha chorando, mas eu não estou, assim. Cara... Não vá por mim. E referências na dança, assim. Tu tem alguma referência, uma inspiração? Na dança, não. Tipo assim, dizer que eu me espelhei numa pessoa na dança, não. Como eu falei, eu sempre quis procurar o que me destacasse. Mas eu tenho referência artística, claro, que eu me espelho muito. O que, tipo assim, que chama a minha atenção e que eu admiro. E que, tipo, eu quero um dia ser assim, chegar a esse nível e tal. Mas, tipo assim, dizer na dança, não. Então, tem pessoas... Tipo assim, na dança, logo no meu início, eu admirava bastante. Admiro, né? Que até meu amigo me segue toda, é o de um Alves. Mas porque, tipo assim, ele foi o pioneiro na dança, digamos assim, a se destacar. O de um Alves da Fazenda? Isso. Ele foi o primeiro a se destacar na dança, no início. Então, tipo assim, era o Alves, era ele. Então, tipo assim, todo mundo estava começando na época, eu acho que seguia ele e tal. Então, tipo assim, bastante isso. Mas eu não, tipo assim, não tenho uma referência de dizer que, não, eu quero fazer igual a essa pessoa, não. O de um Alves, ele fez um OnlyFans, né? Ele faz tudo. Era isso que eu ia te perguntar. Eu vi lá que tu botou lá num destaque do teu Instagram, em relação a uma fake news que espalhava sobre uma OnlyFans. Tu pode explicar o que foi aquilo ali, o que foi que aconteceu? Tu faz até hoje. As pessoas pegam, tipo assim, minhas fotos que eu tiro mais sensual, cria um Instagram fake, bota seguidores, compra seguidores, pra, tipo assim, dar a imagem que sou eu. Aí vai lá nos meus seguidores, no meu Instagram. E diga assim, oi, eu sou Miguel Vosconcelos, aqui é minha conta secundária, tô vendendo conteúdo. Aí vê como é que tá essas coisas hoje em dia já, todo mundo vendendo conteúdo. Quem é a pessoa que não vai acreditar? Aí a pessoa diz, faça o Pix tal, que eu mando do jeito que você quiser. Aí diz, mas a exposição faz tudo. Diga aí, covardia. Cara, é golpe, né? Isso aí é crê. Aí, maldigo é você, essa pessoa já fez dinheiro, viu? Aí, é... A pessoa vai e manda o Pix. Aí é bem baratinho, tipo, R$19, R$15, porque aí garanta a pessoa mandar o Pix. Aí quando a pessoa manda o Pix, a pessoa bloqueia. Bloqueia. Tipo assim, eu vi que teve um caso de uma blogueira lá de São Paulo, que tava até fazendo um Photoshop, mudando a cara dela e tal. Tipo assim, comigo, graças a Deus, não acontece nem isso. A pessoa já bloqueia logo. Caramba, cara, é pesado, viu? Diga aí. É crime. E é bom até tu falar sobre isso, porque alerta, né? Pra as pessoas. E isso viralizou muito... Isso, tipo assim, viralizou não, repercutiu tanto. As pessoas te procuraram pra cobrar. Ah, você não interessa não. Ou eu fiz o Pix, cadê a foto? Porque, tipo assim, né? Todo artista tá aqui e de repente aparece em algum canto, televisão, qualquer coisa, dá um boom, vai subindo. Então, tipo assim, toda vez que minha audiência sobe, eles atacam. É uma quadrilha. Já fui delegacia, botei advogado, tudo. É uma quadrilha. Aí o que acontece? Quando acham uma pessoa, eles botam pra outros dados. Aí o delegador vem e fala, cara, é um caminho sem fim. A gente vai chegar nessa pessoa e já não tá mais lá no dela, tá num dessa. Ainda vai fazer o quê? Tipo, vai ficar o mundo todinho atrás. Aí foi ele que me direcionou. Disse assim, rede social, poste que não é você até as pessoas se conscientizarem. Mas, tipo, até hoje acontece. Aí, tipo assim, toda vez que minha audiência subia, hoje parou. Graças a Deus. Que eu ganhei 30 mil seguidores, vou falar. Em uma semana agora que eu postei um vídeo e bateu mais de 3 milhões. Graças a Deus. Bom beijo de seguidores. Sejam bem-vindos. Aí, tipo assim, eu não senti que dessa vez aconteceu isso. Mas, das outras vezes, toda vez que minha audiência subiu um pouquinho, aí eu sofria muito ataque. As pessoas me chamando de estaleonatário, né? Porque dizia que eu tava roubando eles, que pediu dinheiro e não pagava. Aí foi quando eu decidi postar no feed e botar no destaque. Que a situação tomou uma proporção gigante, então. Foi gigantesca. Teve uma época que eu não recebia um oi, não. Era só as pessoas me falando que eu tava roubando, que ia procurar os direitos e tal. Foi horrível nessa época. Mas tu conseguiu achar o criminoso? Não, tem os dados das pessoas já. Só quando chega nessa, muda pra essa e assim vai. Mas é a quadrilha do Pernambuco. Era uma quadrilha do Pernambuco, né, cara? Foi. É impressionante que tem pessoas que se especializam em dar golpe, em prejudicar outras pessoas. É triste, mas não acontece. E são pessoas que são inteligentes, que poderiam usar essa inteligência para o bem. Pois é. Cara, me fala sobre o Carlinhos Maia. Não tem como eu não perguntar. Lá nos teus stories, né, a gente acompanhou lá. Você foi na vila, foi um campeonato de dança. Me explica aí como foi. Foi na Casa da Barra. É uma casa de praia que ele tem na Barra. É, é uma casa lá na Barra de São Miguel, né? Como foi que tu foi parar lá, homem? Pronto, a referência que eu tenho, assim, artisticamente, que eu falei que tinha, é pronto, é o Carlinhos Maia. Pelo jeito dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele conduz as situações, o jeito que ele se expressa. Me identifico bastante com ele. Ele foi um dos pioneiros, né, dessa baixa influência digital. Quando ninguém sabia que era possível até ganhar dinheiro, né, com as plataformas digitais. Carlinhos Maia fez aí um... Por isso que ele é conhecido como o Rei do Instagram, né? Então, tipo assim, eu tinha essa admiração, depois eu conheci ele pessoalmente, tipo... Minha admiração cresceu mais ainda pela pessoa que ele é, entendeu? Minha admiração cresceu mais ainda pela pessoa que ele é, entendeu? E ele é aquilo tudo mesmo? É, ele é ótimo, ele é demais. Aí ele te mandou um convite, como foi? Conta pra gente, como foi a... Aí eu falava com ele desde 2018, mandando mensagem. Respondendo direct, hein? E nunca ele me respondeu. Aí quando foi em 2020, eu acho, quando minha audiência subiu, aí eu acho que ele curtiu alguma mensagem minha, alguma coisa assim. Que eu mandei. Ele só visualizou? Acho que ele visualizou o direct. Aí eu disse, tudo é no tempo de Deus, né? Aí quando foi agora, depois de 2018, quase cinco anos, aí ele que me convidou no direct. Disse, ei, pensei em você, vai ter uma batalha de dança, dá pra me encaixar aqui e tal, não sei o que, quero você tal, tal dia na Barra de São Miguel. Aí eu disse, como é que é? Eu não sei nem chegar aí, hein? Aí pronto, foi assim, é ele que me convidou mesmo. Caraca, e como foi lá? Foi massa demais, a vibe surreal. Era um campeonato, assim, era campeonato de dança? Teoricamente sim, mas não era, tipo assim, pra dizer quem era o melhor, que era tanto que ganhou mais de uma pessoa, né? Primeiro lugar, mas era, tipo assim, pra valorizar, que ele traz muito esse olhar, ele valoriza as coisas pra mostrar a importância do brega-funk em relacionada à dança e tal, por aí vai, né? E ele dá muito espaço, né? Pra novos digitais, né? Isso, então, tipo assim, a oportunidade foi isso. Minha oportunidade foi essa, foi aparecer pra novas pessoas, mas, tipo assim, ali não tem nem condições de, tipo, eu ganhar, porque tava com os maiores da área, né, da dança, que tem mais seguidores nas redes sociais e... E eles são pioneiros porque são da cidade deles, né? Do Recife, eu não sou de lá. Entendi. Agora a pergunta que não quer calar, polêmica. Vai. Rei da rebolada, por que mesmo? Sim. Aí nessa época de grupo de dança, ainda antes de começar a ganhar seguidores na internet, eu percebi que algo tava diferente da minha situação, que eu tinha rebolado em um vídeo assistindo que eu rebolei diferente, e eu não sabia como eu tinha feito aquilo, eu tentei praticar. E como ele falou, eu ficava procurando o que é que eu fazia diferente das pessoas. E aí, quando eu descobri como é que eu fazia aquilo, eu comecei a fazer só aquilo. E antes do Instagram, eu fiquei popular na minha cidade. Tipo assim, tinha boate, casa de shows, eles me convidavam pra dançar no meu grupo de dança, que era eu e mais quatro pessoas, pra abrir o show, porque a gente já era popular, antes de rede social, entendeu agora? E aí eu me destaquei por causa da minha cintura. E na época tinha príncipes da rebolada, eu achava muito o príncipe da rebolada. Aí eu me achando, eu disse, eu não nasci pra ser príncipe, né? Eu nasci pra ter um reinado, né? Aí eu coloquei rede arrebolada. Só que aí foi onde deu a polêmica. Porque depois que eu coloquei o rede arrebolada, e eu viralizei a primeira vez, que eu lhe falei, a primeira vez que eu vi o programa da Liana, apareceu 300 mil rede arrebolada. Sério? Foi. Só que nenhum dos que apareciam os rede arrebolada, é... Rebolava mesmo, assim como eu, né? Ou então, tipo, eu tinha um, se nem rebolava, botava o nome rede arrebolada. Como é que é? Pô, espera aí, eu não vou entregar esse título. Aí eu comecei a aperfeiçoar mais, comecei a aprimorar mais, e é como eu disse a você, hoje eu nunca vi uma pessoa rebolar, do jeito que eu rebolo no tempo das músicas que eu consigo rebolar. Nunca vi, se eu encontrar eu passo o título. Nunca vi, juro a você. Porque realmente foi algo que foi uma habilidade minha. Aí eu disse, vou colocar o rede arrebolada. Aí apareceu várias pessoas, e aí começou briga, começou gente postando, e eu disse, não desistir, a não ser que eu encontre uma pessoa que realmente se rebole, aí eu vou dar o rede arrebolada. Só que o tempo foi se passando, as brigas foram aparecendo, fui brigando, 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 brigando. E isso eram outros dançarinos, só pra galera entender. Outros dançarinos, foi, dizendo que o rede arrebolada era eles. E eu dizia, tudo bem, cadê sua arrebolada, posta os vídeos? Nem rede arrebolada não. Conclusão, eu ganhei, porque as pessoas viram que não tem mais jeito, porque eu não entreguei. Mas isso quem decidiu foi os seguidores, né? Foi os seguidores, é o que aconteceu. Viralizei no TikTok. Aí comecei a postar vídeo no TikTok, comecei a postar, a postar, bati um milhão. Aí quando eu bati um milhão, aí as pessoas começaram a me chamar. Aí eu comecei a observar, o rede arrebolada. Não falava mais Miguel Vasconcelos. Aí eu chegava no canto, o rede arrebolada, o rede arrebolada. Eu disse, é, o rede arrebolada. Aí eu firmei, todas as redes sociais, o rede arrebolada. Aí graças a Deus viralizei, hoje estou com essa visibilidade que eu tenho. E hoje tem gente que não me chama pelo nome, chama só pelo rede arrebolada. E hoje eu nunca mais vi. Nunca mais vi. Tipo assim, de um ano pra cá, que comecei a viralizar bastante, né? Que foi depois também chegou o TikTok, ajudou bastante. Eu nunca mais vi o rede arrebolada. Mas príncipe tem vários. Mas tipo assim, eu nunca vi que realmente pegou na boca das pessoas. Sim. Os seguidores realmente, entendeu? É, realmente quando os seguidores decidem, não tem como escolher o contrário, não. Agora Miguel, me tira uma dúvida. É, você mora em Natal, a gente sabe que, tipo, tem alguns influencers que decidem ir morar, saem de suas cidades e decidem ir morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Nesse eixo que geralmente se fala que é onde tudo acontece, tem portas maiores. Mais oportunidades, né? Isso, tu tem interesse assim em sair de Natal e ir pra São Paulo. Total, inclusive a única coisa que me prendia era, tipo assim, me prendia de tipo assim, de realmente tem que estar ali, né? Claro que a minha família tá, eu amo demais, Deus me livre, minha mãe, eu não tenho coragem de abandonar eles, tipo, ir embora no mundo. Mas assim, realmente que me segurava muito que eu tinha muito problema, né? Pra viajar, minha faculdade. E graças a Deus finalizei. Então tipo assim, surgiu proposta em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer canto. Sendo uma proposta boa pra mim, eu vou sim, na hora. Eu conversei com a Jussara, né? A Jussara, que faz vídeos com o Yala, ela teve aqui em um dos episódios. Então tá aqui, vocês podem dar uma conferida. E ela falou sobre as oportunidades, essa questão das oportunidades em São Paulo, que realmente é um leque, é bem maior. É porque é aquela coisa, né? Santo de casa é um milagre, né? Então juntando com isso, aí pronto. As pessoas realmente procuram outros cantos, outros polos que ofereçam novas oportunidades, né? E tipo, São Paulo é o elo, né? Pra tudo. Sim. Então alguma proposta de São Paulo, pode falar comigo. Eita menino. E cara, como é que tu dá com o público feminino? Assim, nos shows. Porque assim, é uma dança sexy, né? Porque você tá ali rebolando. O maior público é o feminino. E como é que tu dá lidar com o assédio, assim? Porque as meninas, tem umas que são bem... É com força. Tem umas que... Cara, eu gosto disso. Que aí, puxando pra Carlinhos Maia, eu sempre procurei isso. Não, eu não vou dizer que eu não gosto. Eu amo isso, eu amo viver isso. Eu amo chegar nos cantos, as pessoas gritarem, tipo, no meu show. Eu amo chegar, as pessoas me conhecerem, tirar foto. Então, tipo assim, o assédio faz parte do que eu faço. Então, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não gosto. Então, eu tô passando o limite. Não que eu quero que o povo chegue e fique me assediando. Não, eu digo assim. Mas que faz parte do que eu faço, né? Do que eu escolhi fazer. E é isso. Miguel, e a gente... Tem outros digitais que ficaram conhecidos através da dança. Eu vou citar uns aqui que eu vi você dançando. Lara Silva, que é aqui de Fortaleza. Isso. Eu vi uns vídeos bem antigos. Tô dançando com a Lara. Como é o teu contato com ela? Tem contato? Vocês são amigos? Foi como eu falei. Quando eu comecei, foi aqui em Fortaleza. Eu não tinha nenhum seguidor. Nenhum seguidor. Eu não sabia nem o que era Instagram. Porque na época, eu era lesado. Eu tinha acabado de entrar num quartel. Realmente, eu era lesado. Eu era assim. O mundo passando e eu voando. Meu Deus. Não saí de nada. Eu... Outra curiosidade também. Eu jogava vôlei de praia. Minha vida toda, eu joguei vôlei. Jogava profissional. Eu sofri um acidente. Foi quando eu parei. Fiquei de cama. E parei de jogar. E foi quando eu realmente comecei na internet. Comecei a dançar. A focar na dança. Mas, tipo assim, eu ficava nessa. Jogava, dançava. Jogava e dançava. Eram minhas paixões. Então, tipo assim, minha vida era jogar. E aí, eu não ligava pra nada. Eu não sabia negócio de Instagram. Já tinha um povo. O pessoal dançava já no Instagram. Ganhava seguidores. Eu não sei o negócio de Instagram. Não sei de nada. Aí, entrei no quartel. Aí, foi pronto. Que agitou meu juízo mesmo. É que eu não ligava pra nada mesmo. Aí, surgiu a oportunidade. Através de outro amigo meu de vir pra Fortaleza fazer um show. Só que eu não falei pra você que desde pequeno eu sempre fazia show. Só que não ganhava nada, né? Era só pra abrir eventos e tal. Então, tipo assim, não ganhava nada. Só que era em Fortaleza. Era outro estado. Eu disse, vou me embora agora. Vou sim. Aí, foi quando eu vim pra cá. Só te cortando. E que acidente foi esse? Pronto. Aí, o acidente foi... Eu... Cuchilei no volante e bati num poste. Foi mesmo? Caramba! Que livramento, Miguel. Foi na época do quartel. Eu, tipo, que tem vezes que eu trabalhava 36 horas. 24 horas, mas 36 minutos do dia. Que mal dorme, né? Porque é militar. Aí, fui pra uma festa. Só que, tipo assim, era acostumado com a rotina já, né? Só que o corpo cansado, mas você não se entrega. Porque você já tá acostumado, né? Pronto. Aí, cochilei. Aí, derrubei um poste. Quando eu acordei, já tava lá. Com a ambulância em cima de mim. Passei três meses sem andar. Tu passou três meses sem andar? Foi. Porque eu tive um corte no... Eu tive... O joelho. Tem um osso chamado pra tela. Ele saiu do lugar. Saiu pra fora. Nossa, cara. Sem andar. Mas isso não empata de dançar, não, né? Tipo... Hoje eu não tenho nenhum problema. Porque eu fiz todo o processo de tratamento certinho. Fisioterapeuta. E hoje, né? Fortalecimento muscular pra ajudar a estabilizar a articulação do joelho. Então, tipo assim. Que é minha área já, né? De personal. Então, tipo assim. Foi um trabalho bem feito. E hoje eu não sinto nada. Quem me vê dançando, imagina quem me lembra... Quem lembra da época do acidente e que viu. Pô, viu, bicho? Porque foi um livramento. Foi. E voltando pra essa parte da dança aqui em Fortaleza. Com a Lara. A Lara Silva. Porque a Lara... Ela foi pra São Paulo, né? E hoje ela é cantora. Não, e hoje ela tem outra vida, né? E assim, eu lembro que no início ela começou dançando também. Quando ela foi pra São Paulo, parece que as portas abriram mais, né? Ela começou a cantar e cresceu mais. Foi. Pra chegar aí. Aí, na época dessa oportunidade de vir pra Fortaleza, eu tava de cama ainda. Só que eu descobri dessa oportunidade. Tipo, depois de... Era um mês. Faltava mais ou menos. Aí eu enlouqueci na fisioterapeuta. Só tenho que ir dançar. Eu tenho que dançar. E a fisioterapeuta começava a rir. Dizia que eu não ia dançar nem tão cedo. Dizia que eu disse como é que é. Bora, domingo é domingo eu lá na porta. Aí comecei na fisioterapia. Todo dia, todo dia, todo dia. Vim mancando. Mas aí eu fiz dois shows. Eu não lembro... Dois shows, eu não lembro quais foram as boates. E o terceiro, na época... Não sabia. E foi a oportunidade de conhecer Lara. Que era um produtor de Lara. Que ia fazer um show com ela. Ele pegou a gente e colocou pra fazer a abertura com ela. Botou pra fazer a abertura do show dela. Aí foi quando eu conheci ela. Na época ela tinha um milhão de seguidores só. Hoje ela tem bem mais, né? 14 é 15, eu acho. Mas tu tem contato com ela ainda? Não, a gente se segue, mas tipo, conversa muito pouco. Até porque, tipo assim... Hoje em dia, recente assim, eu nem conversei mais com ela. Porque, tipo... Vidas distintas. Eu não fui em São Paulo agora. Então, tipo assim... Não tem muito o que conversar. E tem outro que é bem conhecido também. Que é a Leia Oliveira, né? A Leia eu já tenho mais contato. Que é pertinho lá da minha... De onde eu moro, né? Da minha casa. Onde é? De onde? É João Pessoa. João Pessoa? Tipo Natal. É João Pessoa. Natal e João Pessoa é duas horas. E eu vou mais vezes em João Pessoa. E a Leia eu tenho mais contato também. E começou também, né? Mesma história parecida com a sua... Com dança. Foi. Vocês acharam bem parecido. Inclusive... Na época que eu fiz esse show aqui em Fortaleza... Não esqueço nunca. Eu acho que eu tinha 29 mil seguidores, mais ou menos. Eu troquei divulgação com a Leia. Ele tinha 19 mil. Aí foi quando eu conheci ele. Ele tinha 19 mil. Foi. Foi. Um tempinho já, né? Foi. Aí foi dessa época que eu conheci ele. A gente se seguiu e até hoje de hoje. Aí a gente se encontra em fejas, em todo canto. Falta só sair o vídeo da gente. E a tua família apoia? Assim como é o apoio dentro da tua casa? Tu falou a questão de estudo. Beleza. Tu se formou. Tu já tá hoje... Bem à frente, né? Porque assim... Tu conseguiu colher frutos... Com algo que ninguém imaginava que era possível colher... Que nem a família apostava. Nem a família apostava. E as pessoas lá atrás também, que vinham com bullying, com piadinhas, com preconceito. Como é hoje? Sobre o quartel. As pessoas que teve todo... Que tirava onda sobre essa questão de bullying. Depois que eu comecei a viralizar, essas mesmas pessoas pediam pra tirar foto comigo quando me encontrava. Sério, cara? Diga aí. Não é forte, né? Não é forte. Aí tu olhava assim, eu lembro que você... Eu disse, eu posso tirar. Vamos tirar a foto. Mas tipo assim, é sobre vitória, né? Sobre você persistir, sobre as pessoas criarem um reconhecimento. Aí chegando aí... Como foi mesmo? Tô perguntando. É que eu já entrei em outra linha da chocínia aqui. Vamos, vamos para outra pergunta. Outra pergunta. Não, essa mesma pergunta. Como foi? Agora eu me perdi. Tu fez eu me perder, viu? Me alguém lembra a gente, pelo amor de Deus? O que é que o pessoal faz de bullying hoje em dia? É, hoje em dia. O pessoal tava tirando foto. Sim, sobre a faculdade, a família, foi isso. É, o apoio. É porque a minha cabeça pensa, mil coisas ao mesmo tempo. E eu fui contigo agora, viu? Aí foi assim. Aí mesmo quando eu comecei a ganhar seguidores na internet, só que não muda de vida, né? Início de tudo. Tinha seguidores e tal, mas tipo, ganhava pouco dinheiro e quando ganhava, início de tudo, isso aqui é oportunidade, né? Você dança de graça, faz tudo, como sempre fiz, né? Tipo, não dá pra viver daquilo. Aí eu era do quartel, comecei a ganhar seguidores na internet e minha família estudar, não sei o que. Aí eu disse, então pronto, eu vou mostrar que eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eu sou inteligente quando eu quero um negócio. Aí foi quando eu comecei a fazer tudo. Eu no quartel, ia, trabalhava no quartel de seis, ia acordar de seis, cinco e meia pra seis horas, que eu morava a uma hora de distância do quartel. Aí ia, saia de quatro horas no dia que eu não tinha serviço, aí ia fotografar pra alguma loja, alguma coisa. Foi quando eu tava ganhando visibilidade e fazia algum trabalho pra internet. Quando eu dava seis e meia pra sete horas, eu ia pra faculdade. Chegava em casa de onze e meia da noite mais ou menos, no dia tudo de novo. Quando eu não tinha trabalho, eu treinava antes da faculdade. Quando eu tinha algum trabalho voltado pra internet, eu treinava de dez e meia da noite, musculação. Chegava em casa quase meia da noite, no dia tudo de novo. E eu disse assim, mas eu vou fazer tudo. Sim, mas eu vou fazer tudo. Amigo, todo ano eu falo que eu vou treinar e eu não consigo. Vamos começar agora, eu vou lhe motivar. Me dá uma dica pra uma pessoa sedentária. Eu acho que tem pessoas que estão assistindo também que devem ter o mesmo problema que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade horrível, Miguel. Eu fiz uma matrícula num plano. Olha, gente. Consultoria agora. Consultoria online. Presencial, na verdade. Homem, eu tenho um problema terrível, porque as academias elas fazem um contrato de um ano. Já pra ver se você... E eu pago, eu vou um mês e pago o resto sem ir. É um problema. E a academia ganha o dinheiro. E como é que as pessoas fazem pra se motivarem? Tem duas vertências isso aí. É uma história muito longa. Quando você vê que eu tô falando demais, aí você me interrompe e já entra em conta. Tem duas vertentes. O primeiro é a pessoa. A pessoa se encontrar. Às vezes a pessoa... Eu falei isso nos meus stories hoje. Vou falar olhando pra cá. Às vezes você vê o exercício físico como uma obrigação. Mas o exercício físico, ele não tem que ser uma obrigação na sua vida. Você tem que entender que ele é algo que vai te proporcionar só coisas boas. É saúde. Algo que você não percebe inicialmente, só a longo prazo. Pronto. Hoje eu adoeço. Um covid da vida, eu fiquei doente um dia. No dia eu não tinha nada. Tu pegou covid, né? Eu vi lá na... Peguei. Mas eu tô dizendo assim. Então, tipo assim, você começa a colher os frutos já do exercício físico no todo dia. E as pessoas acham que é imediato. As pessoas querem tudo... Ou então querem o caminho mais fácil, o atalho, né? Então, tipo assim, quando você começa a enxergar que... Bem palestrante. Quando você começa a enxergar que o exercício físico é algo que vai te proporcionar só coisas boas e que tem que fazer parte da sua vida, você vai ver com outros olhos. Isso já serve como motivação. Segunda coisa são os profissionais que estão nele. Os profissionais de educação física. Muitos não estão preparados, não sabem o que estão fazendo. Outros, as academias não prestam, não colocam profissional realmente qualificado praquilo. Então, aquele profissional, ele faz qualquer coisa com você. Se você faz qualquer coisa, você já não tem motivação, você não vê resultado. Você vai? Não. Por quê? Porque já é outro fator motivacional. É o resultado. É você saber que você tá fazendo algo assertivo pra você e que realmente tá colhendo os frutos daquilo. E não você tá só se esforçando, né? Porque é algo que cansa. Aí você fazer dieta é algo chato. Você se restringe de várias coisas, né? Então, tipo assim, são vários fatores. E é um equilíbrio, então, né? Isso. Porque eu percebo que não basta só você ir pra academia. Tem que fechar a boca também. Isso. Então, tipo assim, primeiro de tudo é você se encontrar. Você enxergar o exercício dessa forma e você colocar um objetivo final. Não tô me sentindo bem. Não tô me encaixando nessa roupa. O que é que eu preciso fazer? Você tem que se aliar a algo que vinha de dentro. Que doa em você. Porque quando dói, você fica motivado. Entendeu isso agora? Aí você se encontra nisso. Aí você tem força de vontade de fazer aquilo. E Miguel, academia hoje, atividade física, é uma grande terapia hoje pra... Com certeza. O caso pra... A gente hoje vive de doenças de depressão, de ansiedade. Atividade física é um remédio pra esses problemas. Nós profissionais da área, a gente costuma falar que a atividade física é um meio não medicamentoso para o tratamento e prevenção de doenças. Faça um corte. Eita, menino. É forte, né? Porque o exercício, ele trabalha com todas as vertências da sua vida, né? É o físico. Falei isso no meu story hoje. É o físico. É o cognitivo. É o emocional. Então, tipo assim, ele vai ajudar em tudo isso aí. Então, tu imagina. Tu fazendo uma coisa que tu não paga pra fazer. Teoricamente, tu pode fazer de qualquer canto do mundo. E tu colher isso tudo. E você se sentir bem. Não tem coisa mais prazerosa do que o prazer de você. Missão cumprida. Acabei um treino. Botei uma roupa, tô me sentindo bem. Meu corpo tá bacana. Poxa, faz tempo que eu não fico doente, viu? Aí, fulano e tal tá se sentindo pra baixo de você lá em cima. A última Coca-Cola do deserto. Pronto, é isso que o exercício faz com você. Aumenta a imunidade, né? Com certeza. Cara, e voltando aqui pro meio artístico. Tu participaria de alguma novela, assim, a partir de atuação? Todas, me chamem. Gente, tem cara da malhação, viu, gente? Pode me chamar que eu vou. E Big Brother? Com certeza, me chamo, pelo amor de Deus. Porque é Big Brother, é a fazenda. Meu sonho, participar de qualquer reality desse. Mas tu já se inscreveu, homem? Já, sim. Mas nunca me chamaram. É triste, né? Eu sei. Mas um dia vai dar certo. Porque eu não desisto. Porque é muita gente, né? Pela minha história, você vê que eu não desisto. Cara, mas de repente, hoje em dia, como eles colocam muita influência lá no Big Brother, né? Quem sabe, né? Eu acho que tem que tentar, Boninho, olha aí, Boninho, olha a chance aqui. Aí tem o 24 horas rebolando, baby, viu? Mas é muito minha cara. Eu acho muito minha cara. Tipo, o Big Brother em si, eu acho muito minha cara. Porque trabalha tudo o que eu sou. Eu sou altamente competitivo. Te cortando. Uma curiosidade. Big Brother. Tu seria a planta? Nunca. Tu seria o vilão? Eu seria tudo, menos a planta. O barraqueiro. Aquele que quebra, assim, na mesa. Pronto, eu seria tudo, menos a planta. É porque eu junto um pouquinho de tudo. Um termômetro, né, amigo? Mas é porque eu sou assim na minha vida. Quem me conhece sabe. E eu sou assim. Não é... Não é tipo, eu vou fazer cabaré porque todo mundo gosta de cabaré. Não. É porque eu sou muito verdadeiro. Eu falo o que eu penso e porque eu acho aquilo. Então, por isso que eu volto naquilo. Muita gente da área artística, que eu acho que você confundiu. Eu acho que eu quero as pessoas, meus seguidores. Não. Muita gente da área artística acha que eu me acho, isso, aquilo, outro. Ah, da área artística. Isso, por causa do meu jeito. Não, mas é meu jeito que faz parte do meu processo até chegar aqui. Até hoje eu tô estudando mais sobre comportamento, sobre perfil comportamental, pra me melhorar isso em mim. Porque as pessoas têm mal impressão. Tipo assim, de longe. Entendeu? Às vezes quando me conhecem, aí vem. Menino, eu pensei que era isso, isso e isso. É outra coisa. Eu vejo uma turma lá nos teus stories que você brinca, né? Brinca bastante. Tem um rapazinho lá que... Chibiu? Chibiu. Um beijo, Chibiu. Assiste os stories. Chibiu, sou estressado com ele. Como é, homem? Faz tempo que tu conhece aquela turma, é do teu... Todos são meus familiares. Ah, e familiares? É. E Chibiu é meio que ser da minha família, porque nasceu e se criou. Ele mora na minha rua. E nasceu e se criou com a gente, época de escola. E hoje eu digo que ele é tudo meu. Tipo assim, é meu estilista, é meu assessor, é tudo. Porque tudo, tudo ele resolve. Ele sofre na tua mão, né? Mas ele sofre na minha mão, né? Miguel pega ele, gente. E nele sofre. Eu digo, Chibiu, tem que fazer uma pública e tal, tal, tal jeito. Aí ele diz, sou muito humilhada. Mas acho que quem é a tua assessora é o nome dela. Eu falo com ela e toda vez que eu esqueço de perguntar o nome dela. É porque, tipo assim, é um processo agora. Eu tinha a Karina de São Paulo, aí agora tá sendo uma família minha, é a Natália. Natália, um beijo. Natália é simpática demais, cara. Muito receptiva, sabe? Gostei muito dela. É porque eu que preparo essa galera, né? Eu digo, tem que ser assim, assim, assim. É porque eu trajo tudo muito sobre marketing também. Então, tipo assim, a recepção inicial ali diz se você vai vender ou não. Entendeu agora? Sim. E, tipo, eu passei por um processo sobre essa questão de assessoria. Por quê? Porque as assessoras são empresas. E às vezes as empresas têm um milhão de influenciadores. E às vezes eu pensava que eu estava sendo retraído. Porque chega uma proposta, não dá certo pra esse, mas dá certo pra esse. Aí joga pro outro. Então, tipo assim, você vai ficando meio que ali, né? Ah, então é você. É uma equipe sua que faz toda a gestão. É um familiar meu. Ah, show. Mas aí eu que coordeno tudo. Eu que falo tudo. Tem empresas, né, Miguel? Isso, tem empresas. Só que hoje eu não tô em nenhuma empresa. Mas justamente por causa desse processo. Eu sentia algo, tipo assim, que segurava. Até um dia, que se Deus quiser, eu estourar mais e mais e mais. E eu possa ter um assessor particular meu. Mas, tipo assim, essas empresas que tem muitos assessores, eu não confio muito. Amigo, é interessante isso aí que tu falou. Eu não tinha parado pra pensar. Eu conheço digitais que tem empresas. Pode comer que é de verdade. Viu isso aqui, né? Eu conheço algumas empresas que fazem gestão da carreira de digitais. Eu não sabia dessa observação que tu tá falando. Tipo assim, eu passei um período, quase um ano com a empresa. E, tipo assim, eu observei que nesse processo eu fechei pouca publicidade pra o que eu fechava antes sem assessora. Então, foi quando eu comecei a estudar. Eu estudo muito. Então, eu comecei a questionar. O que é que tá acontecendo aqui? Tá vendo aí, gente? Não é só um rostinho bonitinho. Aí, foi quando eu observei. Você tem vários influenciadores. Tá, se chega pra mim, a pessoa não pode... Não achou legal a minha proposta, a assessora vai perder o dinheiro. Não, que é o trabalho dela, né? Só vou vender ele aqui, ó. Vou tirar um dinheiro tanto, então vou botar tanto que ele tem mais. Entendeu? E assim é que funciona. Que ninguém quer perder, né? Com certeza. Então, depois disso aí, aí eu peguei. Foi quando eu fiquei na minha cabeça. Eu só boto uma assessora minha hoje. Realmente, assim, dessas empresas. Assessora profissional mesmo. Quando eu estiver na condição de poder ter um assessor particular. Só pode ser um assessor, entendeu? Porque aí eu vou saber que aquela pessoa tá se empenhando 100% pra o meu trabalho. Sim, claro. E não pra 300 pessoas. Amigo, e projetos futuros? A gente falou muito sobre o passado, meio que o presente. Agora vamos para o futuro. Me fala aí de teus projetos. Pode, amigo, tem água. Tem um vinho aqui, a uva, morango. Amigo, eu não vou comer, não. Porque eu falo demais se eu comer. Eu pego assim uma frutinha, porque você é um cara, né? Fitness, né? O primeiro podcast que eu fiz foi a... Rapaz, eu trago cerveja, ele vai beber alguma. Não vai beber, não. Isso aconteceu no primeiro podcast que eu fui. A pessoa levou cerveja, levou tanta coisa. Amigo, eu não vou beber isso, não. Ou pode dizer que eu sou enjoado, porque eu não vou nem abrir essa elada. Eu sou porque... Pra mim, beber é uma vez na vida. Amigo, e tu bebe? Bebo mais uma vez na vida. Mas bebo? Carnatal. Pronto, aí eu bebo. Homem, tu rebola naquele Carnatal, né? Porque eu fico louco. Camarote, como é o... Tu vai lá no meio da galera, que eu vi lá nos stories. Pronto, aí eu vou dizer a curiosidade aqui a você agora. Carnatal, eu não tenho nenhuma receptividade. Nenhuma. Santo de casa não abre o milagre, hein? Antes da minha audiência que eu tenho hoje, eu falei três anos consecutivos com eles. Eu já tinha seguidores. Sou da cidade, como é que eu faço? Eu quero participar do Carnatal, quero ajudar a divulgar. Sou da cidade e tal, entendeu? Nunca abriram as portas pra mim. É aquela história, né? Aí, toda vez que eu vou pra esses eventos assim, micareta meus vídeos viralizam, dançando no meio de um povo. O do Carnatal bateu 10 milhões. Aí o do Carnachelita, quando eu fui, que foi sem evento. Atenção, né? Pro evento nível Brasil. Tem gente que fala assim, que eu me auto-me divulgo, né? Porque é só eu estar no meio do povo e dançar. Alguém filma e... Tipo assim, eu automaticamente eu auto-me divulgo. E é sobre isso. Aí o do Carnachelita deu, tipo, quase 4 milhões. E assim, nesse meio de digitais, tem algum amigo teu, assim... Existe uma pessoa que tu queira destacar, que é teu amigo? Tipo assim, mais próximo? Não, eu tenho vários, assim. Mas é como eu falei, como eu fazia... Eu era muito preso à faculdade e eu me cobro muito em ser bom naquilo que eu faço. Então, tipo assim, eu me entregava muito à faculdade. E eu costumo dizer que, tipo assim, que hoje eu não tenho mais visibilidade nas redes sociais ainda. Porque eu era muito restrito. Tipo assim, festa de artista me convidava. Eu não conseguia ir porque eu tinha algum compromisso, faculdade, algum outro tipo. Então, tipo assim, pra área artística eu era muito restrito. E agora foi o momento que eu disse, não, agora eu vou ter que fazer... Vou ter que... Deu o gás lá, deu certo, me formei. Ótimo, agora eu vou dar o gás aqui. Agora eu quero viajar, quero fazer network, quero conhecer pessoas. Quero conhecer pessoalmente pessoas que eu só conheço a internet. Então, tipo assim, meu network, dizer assim, de amizade de artista... Eu não tenho, assim, amizade muito próxima. Mas eu tive muito caso disso, entendeu? Agora eu conheço muita gente, tenho amizade com muita gente. Só que, tipo assim, dizer muito amigo, muita gente próxima, assim, eu não tenho, entendeu? Não tenho. Muito próximo. Porque eu era muito restrito pra isso. Cara, vamos para o bate-bola do Tagarela. Vou te fazer umas perguntas. Na minha cabeça? É, o que vem na tua cabeça. Não, é um problema que eu penso com várias coisas mesmo. Tu só fala só um pouquinho mais pertinho, meu amigo, porque senão o áudio vai ficar baixo. Vale. É, um lugar inesquecível que você já foi. O lugar... Meu Deus, e agora? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Como foi o Rio de Janeiro? Tu foi lá pro... Pedra do Telégrafo, né? Não, não me pergunte o nome não, pelo amor de Deus. Eu só rio. Eu só tô na Pedra do Telégrafo lá. Acho que foi essa daí. É porque eu só rio com o nome. É porque, tipo assim, o Rio de Janeiro eu não tinha visibilidade ainda, mas eu digo assim, que foi bacana a viagem, porque foi uma loucura que eu fiz na minha vida do nada. Fui bater lá e, tipo, viajei sozinho, arrisquei e foi bacana. Conheci pessoas, foi ótimo demais. Então, tipo, foi um lugar inesquecível. Pra mim, quero voltar agora. Que agora eu conheço muitos influenciadores de lá e quero fazer network, gravar com essa galera. Recebi convites agora e não consegui ir, porque foi na última semana da minha faculdade eu fiquei louco. Porque, tipo assim, na hora que a galera que eu conheço, na hora que eu quero viajar, aí pronto. Mas eu vou voltar. Então, uma comida que você gosta? Que eu amo. É. Sushi ou então qualquer coisa doce. Essa é uma coisa, né? Amigo, o que você mais gosta? O que eu amo é... Eu amo sushi, mas, tipo assim, amo coisa doce. Pizza de chocolate, pastel de chocolate. Eu prefiro tudo doce do que salgado. E tu come tudo isso? É porque tu malha muito? Não, é porque eu treino muito e eu passo a semana focadíssimo, né? Eu como uma vez assim. Eu viro um pouquinho. Uma coisa bem roxuchuda assim. Porque é tudo planejado. Ah! Não é nada... Entendeu? É tudo planejado. Eu tenho um nutricionista, eu faço balanço energético, de acordo com o meu gasto diário. Então, tipo assim, é treino, é dança, tudo gastando energia. Então, me ajuda bastante isso, né? E bebida? Também. Eu bebo uma vez perdida, também. E quando tu tá bebido, tu fica como? Louco. Louco? É. Fico louco e dançando. Só quero dançar. Quando eu tô bebida, eu danço. Quando você olhar uma micareta dessa assim, algum vídeo meu dançando, pode dizer. Ele tá bebido. Falando em dança, uma dança preferida? Um estilo? É, um estilo... Brega funk. Tu gosta mais de dançar brega funk? É, porque contagia mais. Tu tá na terra do forró. Tu arrisca um forrózinho? Danço forró perfeitamente também. Eu danço tudo. Menos, tipo, pop, essas coisas assim. Mas, tipo assim, forró. Eu sou tricampeão de um evento de um concurso de forró que tem lá na minha cidade. Nunca mais teve. Se tiver, eu vou dançar. Nunca mais teve. Mas eu fui tricampeão. Aí, no último que eu ganhei, encerrou o evento. Mas, tipo, no início de tudo, eu comecei dançando swingueira e forró. Primeiro vídeo que viralizou? Primeiro vídeo que viralizou foi um amigo meu dançando na calçada. E, tipo, foi meio que uma obrigação. Que a gente cria isso, né? Uma obrigação de gravar e aparecer. Só que nessa época eu não tinha obrigação nenhuma. Que eu não ia ganhar dinheiro com isso. Mas, tipo assim, eu tenho na minha cabeça. Eu tenho o que fazer. Sempre aquela persistência. Eu tava doente. Eu tento gravar qualquer coisa. Foi o pior vídeo da minha vida. Eu fiquei com vergonha quando esse vídeo passou no SBT. Jura você. O vídeo horrível. Quem foi esse daí? Quem foi esse? Ah, caramba. Eu e um amigo meu dançando na calçada. Um vídeo... Achei horrível. Deu tudo certo. Mudou a minha vida. Então, o vídeo de tão ruim ficou bom? É isso? Tipo isso. Pra época deu certo. E se Miguel não fosse dançarino? Personal Trainer. Personal Trainer. Um dos melhores. Eita, gente. Custoria aí, ó. Vem, né? Personal Trainer que eu digo presencial. Presencial. Dali de estar no salão. Por quê? Porque eu gosto de ensinar. Eu gosto de estar próximo do contato, de conexão de pessoas. Eu gosto disso. E o Miguel, quando não tá gravando, tá fazendo o quê? Gravando. É porque toda hora eu tô pensando que eu vou gravar. Eu tô planejando minha postagem de amanhã. Eu tô muito ativo. Esses últimos meses agora, como eu falei, eu ganhei bastante seguidores. Porque como eu tirei uma carga de cima de mim, que foi a faculdade, a preocupação da faculdade. Então, eu comecei a pensar mais. Comecei a coreografar mais. Comecei a planejar mais postagens. Então, tipo assim, eu vi que deu muito certo. Então, tipo assim, eu tô muito ativo. Eu tenho Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. E YouTube. O YouTube deu uma paradinha, porque eu não tenho condições, não. Quando eu sou louco, como é que eu vou fazer isso tudo. Mas, tipo, nas quatro redes sociais, todo dia eu posto vídeo. Amigo, e o teu TCC? Foi sobre dança? Foi. Foi sobre... Pode falar o tema? Pode. Benefícios físicos que a dança promove pra crianças com síndrome de Down. Pessoas com síndrome de Down. Aí foi um relato de caso de uma pessoa que eu conheci. E aí eu fiz um... Apliquei um questionário adaptado de como ele era antes e como ele ficou depois. Um sonho realizado? Um sonho realizado... Vamos dizer assim... É... Tô longe ainda, se Deus quiser, do que eu vou conquistar. Mas, tipo assim, de ganhar essa visibilidade, de chegar nos cantos, de ser artista. De as pessoas reconhecerem como artista. Mas tu já é reconhecido, homem. Não, então isso que eu tô dizendo é assim. Mas eu digo assim, de... Tipo assim, de trilhões. Trilhões. De chegar nos cantos, graças a Deus. Tipo assim, eu me considero hoje que eu ainda tenho poucos seguidores no Instagram. Que hoje muita gente tem milhões no Instagram. Não tem ainda milhões no Instagram. Mas se Deus quiser, vou conquistar logo. Mas, tipo assim, é difícil eu chegar hoje em algum canto, em alguma cidade e as pessoas não me reconhecerem. Tipo, uma pessoa, pelo menos, então isso eu fico muito feliz. Isso não assusta não, Miguel? Não. Como eu te falei, eu não vou ser hipócrita, né? Eu sempre procurei isso. Então eu amo. Cara, e pra finalizar, eu faço a nossa pergunta clássica aqui do podcast. A mim já faz quanto tempo? Já tá um tempinho já, viu? Eu vejo de longe. Quem você indicaria para participar aqui do Pode Tagarelar? Quem eu indicaria? Cara, tem que ser aqui de Fortaleza? Pode ser de Fortaleza. Pode ser do Rio Grande do Norte, viu? Eu só não vou poder mandar passagem, tá? Produção, manda passagem. A gente vai perder a conversa, viu? Tem um amigo meu, Marcílio. Ele é de João Pessoa. Marcílio. É, a história dele também é bastante interessante, porque ele é ex-comandante da Marinha, passou anos, depois que ele se aposentou, ele foi pra internet. Sério? E aí tem mais de 100 mil seguidores, virou digital. Mas ele é dançarino? Não, ele é só digital, ele é... Traz-se olhar do humor, grava festas, eventos, essas coisas. Mas tipo, a história dele é muito interessante, porque ele era militar, comandante, major da Marinha. Mas ele era da tua época? Não, não, não. Ele já tem mais idade, já. Tipo, ele já é da reserva, já se aposentou. Depois que ele se aposentou, ele encontrou a internet. Marcílio, convite feito, viu, amigo? Ó, espero. Cara, eu quero agradecer, cara, por você ter aceitado participar aqui do nosso podcast. Obrigado. Eu agradeci mais também pelo convite. Ficamos muito felizes, porque hoje, nesse episódio, a gente tá recebendo a majestade, o Rei da Rebolada, Miguel Vasconcelos. E, cara, eu desejo muito sucesso pra ti. Mais sucesso, na verdade, né? Obrigado. Que Deus abençoe os teus caminhos. Deixa as tuas redes sociais, pra quem ainda não te conhece, pra te seguir. E dá uma olhada lá no Instagram do Miguel. Nas redes sociais do Miguel, TikTok, Instagram. Pode falar. O meu Instagram é Miguel Underline Vasconcelos. E um sub-nique, né, que chama lá, sub-titulo é o Rei da Rebolada. Aí o TikTok é o mesmo, só tira o Underline Vasconcelos com dois O no final. Miguel Vasconcelos, todos são o mesmo. Só muda o Instagram que tem o Underline. É Miguel Underline Vasconcelos com dois O no final. Show, cara. Show. Obrigado, obrigado. Cara, só pra finalizar, a gente tá com o tempo estourado. É, Fortaleza. Qual o teu ponto preferido aqui de Fortaleza? Aí você me pegou. Aí eu vou ser lixado pelo povo daqui. É Beira Mara, né? Não é porque eu sou ruim de nome. Ah, vira Mara. E eu não tenho muito apego assim a, tipo assim, paisagens, coisa não, entendeu? Sou muito assim, não. Eu gosto da vibe da cidade. Agora, tipo assim, Fortaleza, eu gosto da vibe da cidade. Cidade muito quente, muito pra cima, eu gosto disso. Mas, tipo assim, ponturista, as coisas assim, eu não tenho muito apego a isso, não. Daria mais horas de podcast, mas realmente o tempo tá estourado. Obrigado, Miguel. E, pessoal, você que tá até esse momento assistindo aqui esse episódio desse humilde podcast, Quero agradecer a vocês. Obrigado pelo comentário que vocês colocaram aqui. Não esqueçam de seguir esse vídeo. É muito importante para o engajamento do canal. Nós vamos ficando por aqui e vocês já sabem. Os cortes desse episódio vai estar toda terça às 19 horas no YouTube. E vocês querem saber quem será o próximo convidado? Mistério. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.